Sr. Presidente, senhoras e senhores, o assunto não poderia ser outro. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Sr. Francisco Dornelis, decreta estado de calamidade do Rio de Janeiro. Enfim, quero chamar a atenção, deputado Paulo Ramos, deputado Eleomar Correio, deputado Anderson, deputado Gil Carlos, deputado Luiz Martins, o pessoal nessa maioria, nesse momento é ampla maioria aqui do parlamento. Dizer, deputados, que o governador em exercício Francisco Dornelis, quando entrevistado sobre o estado de calamidade que ele decreta, perguntaram para ele sobre a situação do estado e ele solta, deputado Anderson, a seguinte frase, ontem pertence à história, o passado pertence à história, ele só quer saber do presente e do futuro. Muito cômodo, governador Dornelis, muito cômodo, vossa excelência, achar que o passado nesse momento ainda deve ser esquecido, que talvez, se o senhor olhasse para o passado, o senhor ia ver o governador Sérgio Cabral em Paris, com o guardanapo da cabeça do lado do Cavendish, você ia ver, por exemplo, que a dívida do estado, em 2007, quando o Cabral assume como governador, era de 50 bilhões, hoje passa dos 110 bilhões. Se olhar para o passado, vai saber que muito antes de qualquer debate sobre o preço do barril do petróleo, os sucessivos empréstimos absorvidos pelo governador Sérgio Cabral e pelo governador Pezão endividaram esse estado completamente. As isenções fiscais, que hoje ultrapassam os 138 bilhões até 2013, já é muito maior do que isso, chega a 200 bilhões se chegarmos a 2015, mas até 2013, oficialmente, pelo Tribunal de Contas do Estado, que geralmente é tímido, inclusive, na hora de fiscalizar o governo do Rio de Janeiro, 138 bilhões, 138 bilhões, senhoras e senhores, pagaria cinco anos de folha salarial dos servidores que nesse momento passam fome. Cinco anos de folha salarial paga ativos e inativos, só com o valor das isenções fiscais somente no governo do PMDB. Então é muito cômodo do governador em exercício de Francisco Dornel não querer olhar para trás. E aí alguns pontos importantes, presidente Sérgio Noel. Não é possível que a gente caia na lorota da calamidade. Primeiro, calamidade, por lei, é algo imprevisível, é algo que nos pega de surpresa. É uma chuva, uma tempestade, um furacão, qualquer coisa desse tipo, que você pode chamar de um estado de calamidade, porque nós fomos pegos de surpresa. Se tem algo que não aconteceu no Rio de Janeiro, foi o elemento surpresa. Todo mundo sabia que pela forma de governar do PMDB, chegaríamos a esse caos. Então não há o elemento surpresa. Não há o elemento surpreendente no Rio de Janeiro. Sabíamos que com o desvidamento do Estado, promovido pelo PMDB, não conseguiríamos pagar o salário dos servidores públicos. Era previsível. Então não é uma calamidade. Tem um elemento decisivo, deputado Eliomar. O governador Dornelis, quando diz que está em estado de calamidade, ele quer, na verdade, contrair mais empréstimos sem qualquer fiscalização do poder legislativo. Ele quer fazer contratações sem a obrigação das licitações. É disso que ele está falando. E aí é muito curioso ele estar falando isso nesse momento, e não estava combinado, com os profissionais aqui do Estado pedindo controle, ética, transparência e controladoria já. É o que eles estão reivindicando hoje aqui. Que é o caminho contrário que esse governador está fazendo. Porque quando ele fala em estado de calamidade, o que ele não quer é o controle, o que ele não quer é a transparência, para poder continuar endividando o Estado. Essa é a razão, e é importante que os senhores e senhores saibam disso, essa é a razão da bancada, pessoal, boa parte dela está aqui, ter entrado hoje com um decreto legislativo para anular o decreto executivo e ao mesmo tempo também entrando na justiça para anular esse decreto. Por uma razão. Não é que a gente não concorde que o governo precisa de recurso. Concordamos. Mas esse recurso tem que ser acompanhado de transparência. A caixa preta do Estado tem que ser aberta. Porque senão o resultado disso, senhor Carlos, será pior. Ele vai aumentar o endividamento do Estado. Esse é um dos problemas. O que pagamos de juros hoje é mais do que investimos em saúde e educação. E essa dívida foi contraída baseada em quê? Qual é a transparência que temos para saber desse empréstimo? Nenhum. Foram cheques em brancos assinados por essa casa. Por uma ampla maioria absolutamente irresponsável que esse governo sempre teve aqui no legislativo. É disso que a gente está falando. E ele é claro, aliás, no final de semana entrevistado, quando perguntado, mas governador em exercício Francisco Dornelio, esse dinheiro será para pagar o salário dos servidores públicos e aposentados? Resposta, não. Fiquem tranquilos. É apenas para investir na Olimpíada. Como fiquem tranquilos? É apenas para investir na Olimpíada? Em que planeta vive o governador? Aliás, eu não sei qual é o nome do planeta, mas nesse planeta se come bem. Qual é o planeta que vive o governador? Eu não sei, mas nesse planeta se come bem. Publicado no Diário Oficial, deputado Bruno Dauari, a lista do banquete de Babete, perdão, do banquete de Dornelis, né? Publicado aqui a lista do banquete. Elementos para serem comprados para as refeições do governador em exercício. Deputado Paulo Ramos, V. Exª, que vem de origem popular, assim como eu, frambuesa, V. Exª conhece, sem dúvida. Agora, arroz tipo arbóreo, negro e selvagem. Juro por Deus que nunca vi nada parecido. Não sei nem como é que é feito. Não sei nem de onde vem. Deputado Anderson, que é de uma terra onde a culinária é forte, não sei se conhece. Damasco seco e uva passa brancas. Salmão, roubalo e dourado. Roubalo faz sentido. Picanha, filé, lagarto redondo. No mesmo momento, isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Não dá nem para fazer piada com um negócio desse, isso é um escárnio. A piada é o governo, né? Aliás, a única calamidade que tem nesse momento no Rio de Rio de Janeiro real. Eu quero dizer que nesse momento, no mesmo momento que o governo está listando R$ 361 mil para comprar essas coisas para o banquete do Palácio Guanabara. Nesse mesmo momento, a tropa de choque da polícia militar está comendo arroz, feijão e salsicha. O hospital da polícia militar não tem carne. O bandejão da UERJ está fechado. A Faiatec está liberando aluno por falta de comida. E as escolas públicas do Rio estão trocando refeição por biscoito e bolo. É nesse momento, com este quadro, que o governador está comprando framboesa, arroz selvagem, damasco seco e uva passa. Olha, sinceramente, sinceramente, não dá para comentar um negócio desse, senhores. E aí vem dizer que está uma calamidade e que precisa de dinheiro para não ter transparência com recurso público, para poder contratar sem licitação, para não ter controle do legislativo sobre o valor dos empréstimos, por causa da Olimpíada, justificando, na verdade, o metrô. E aí, por fim, eu quero saber se vocês concordam com isso. O metrô, a linha 4 do metrô, primeiro, a linha 4 do metrô jamais deveria ter o traçado que tem. Esse traçado foi uma decisão autoritária do governo do Estado contra todas as associações moradores do Rio de Janeiro, contra a opinião do Ministério Público, contra a opinião da Defensoria Pública. Mesmo assim, eles insistiram para beneficiar única e exclusivamente a empreiteira que administra o metrô, porque governa para a empreiteira, que paga a sua campanha. É disso que a gente está falando. Por isso a linha 4 do metrô é um prolongamento da linha 1 e da linha 2. Por isso a ineficácia e a péssima qualidade do metrô do Rio de Janeiro. O metrô do Rio de Janeiro, a linha 4, o deputado Eleomar Coelho, que conhece bem esse debate, o orçamento inicial da linha 4 do metrô era de 5 bilhões. Olhem os documentos. Era de 5 bilhões o orçamento inicial da linha 4. Sabe quanto o Estado já absorveu de empréstimos 14 bilhões 217 milhões? Era de 5 o orçamento inicial. Contando com juros, porque vários desses empréstimos foram em dólar, ou em juros, já devemos, já devemos, na linha 4 do metrô, o Estado já deve 17 bilhões de um orçamento inicial de 5. E a linha 4 não está pronta. E vai dizer que é um estado de calamidade para pegar mais dinheiro sem nenhum controle, sem transparência, para dizer que é para a linha 4. Porque a Olimpíada precisa disso. Individa o Rio de Janeiro. É inaceitável. Para concluir, o governador Donelis e o PMDB não têm mais a menor condição moral de continuar à frente do governo do Rio de Janeiro. Essa medida, deputado Luizinho, essa medida de dizer que é um estado de calamidade deveria ter o mínimo dignidade de ser acompanhado da sua renúncia. O governador Donelis e o governador Pezão deveriam, neste momento, renunciarem os dois ao cargo de governador e vice-governador promover imediatamente a eleição. É o mínimo de quem faliu e acabou com as contas públicas do Rio de Janeiro. De quem está deixando aposentado sem dinheiro. De quem acha que tem que comer esse banquete enquanto não tem comida para policiais, professores e profissionais de saúde nos seus locais de trabalho. O mínimo, o mínimo que se espera desse governo é que possa, neste momento, imediatamente pedir as contas e sair. Sair. A renúncia é a única atitude legítima que esse governo pode dar. Porque se temos calamidade no Rio de Janeiro e temos a calamidade, hoje do Rio se chama PMDB. E o seu modelo irresponsável de governo que endividou e que faliu o Rio de Janeiro. A bancada do PSOL, neste momento, se posiciona favorável à renúncia do governo PMDB. Que a gente possa, neste mesmo ano, promover as eleições e devolver o rumo da transparência e da ética política do Estado do Rio. Obrigado.